Tranquilo, e aqui ninguém repara Se a roupa é primar que os ara Se tenho o cabelo cortado Ou qual é a marca dos meus tênis Aqui posso ser o próprio Aqui é normal estar sóbrio Felicidade é mais para não ter peidas Amorçar o pênis Manjo, não me levo a mal Eu também sou jovem e tal Mas para mim diversão não passa Por mocas e tibarias Não, não sou juízes Tu não é nenhum tribunal Não juro ninguém porque eu também Já fiz muitas porcarias Não, não seja o passado Ou o que for que eu tenha passado Lembro-me sempre que é superter E de apenas um quadro já... São 5 da manhã Últimos toques de Drop a Fogo Néque Néque está a dormir Néque está na cabinha Comprei vídeo, groque